Eleição no Conselho de Segurança da ONU. Na semana passada, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu Angola, Malásia, Nova Zelândia, Espanha e Venezuela como membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os mandatos têm duração de dois anos e entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Segundo a Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança tem como principais responsabilidades manter a paz e a segurança no mundo. Reconstrução de Gaza. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, visitou Gaza na semana passada em uma turnê para dar início à reconstrução e recuperação do território costeiro devastado pela guerra. O secretário disse que o nível de destruição é uma fonte de vergonha para a comunidade internacional. Surto do ebola. Após o seu regresso da Libéria, a porta-voz do Unicef, Sarah Crowe, disse que, embora as crianças não estejam morrendo em grande número por conta do ebola, o número de órfãos está subindo. O Unicef estima que 8 milhões e 500 mil crianças e jovens estejam vivendo em áreas afetadas. Desde os primeiros dias do surto, o Unicef tem trabalhado em países como Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Libéria, Senegal e Serra Leoa para impedir a propagação do vírus. A área clara do trabalho da Unicef é a mobilização social, a educação, a ir da porta-to-dor, a treinamento de pessoas, uma armada de voluntários, eles também são voluntários pagados, trabalhando com essa rede de 11 mil professores, no caso da Liberia, com jovens, 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 em West Point, em Monrovia, em todo o país, e realmente escalar esses esforços para conseguir a mensagem. Refugiados sírios. Nos últimos dias, cerca de 6 mil refugiados de Kobani, na Síria, chegaram ao campo de refugiados de Galiwa, no norte do Iraque. Funcionários estimam que pelo menos mais 50 mil estejam a caminho. De acordo com as últimas estimativas do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mais de 209 mil refugiados sírios residem atualmente na região do Kurdistan do Iraque. Nós estávamos lidando com a crise de refugiados sírios, com o desplazamento de pessoas fugindo do conflito no Iraque, e agora o Kobani aconteceu e nós estamos recebendo waves de refugiados. Nos últimos dias apenas, nós recebemos mais de 6 mil pessoas, e esse é o começo do que nós acreditamos que vai ser uma enorme emergência. O estimado que o governo federal da Somália e o estado de Puntland, que declarou sua autonomia em 1998, assinaram um acordo na semana passada para retomarem as relações e trabalharem em conjunto em prol do país. Este acordo é um passo importante para acabar com as divergências sobre o território e os recursos naturais, concentrando os esforços na paz. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Obrigada. Obrigada.